Olha só meus amigos, olha só meus amigos, estou aqui de saída de Esperantina, Piauí, sentido a zona rural, algumas pessoas ainda perguntam, Chico, não sei onde é mesmo que vocês vivam, onde é que vocês gravam esses vídeos, qual cidade, ou seja, nós estamos aqui na região norte do Piauí, precisamente na cidade Esperantina, Piauí, tem Esperantina também em Tocantins, nós estamos aqui em Esperantina, Piauí, região norte, aqui a saída minha esquerda aqui já saiu, tem esse posto de gasolina aqui, e aí o centro vem aqui à direita, quem está passando ali, Toinha e seu pai, Toinha da Maria Sorridente, estão vindo da cidade, quer dizer, estão vindo do interior para a cidade, resolver os problemas. Olha só, acabei de ver uma amiga minha ali, vou conversar com ela, tá certo meus amigos? Pois, daqui a pouco, daqui a pouco tem mais vídeos, obrigado aí, valeu, valeu.